Olá, Pet Gamers, tudo bem? O que é bem-estar animal, afinal? Do ponto de vista técnico, o que isso significa? Será que a nossa intuição sobre bem-estar pode ser aplicada em nossos pets? Eu vou citar duas definições clássicas do mundo acadêmico. A primeira é bem antiga e super didática. Bem-estar animal é um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. A segunda definição é a mais famosa, a mais conhecida no mundo científico. Bem-estar animal é seu estado em relação às suas tentativas e adaptar-se ao meio ambiente. Complicado, né? Calma, eu vou tentar simplificar tudo isso. Notem que nas duas definições, mesmo sendo muito objetivas, eu citei as palavras estado e ambiente. Ou seja, na prática, nós não oferecemos bem-estar aos nossos animais. Nós podemos e devemos, sim, oferecer as condições apropriadas para que eles possam se adaptar da melhor forma possível no ambiente onde estão inseridos. Estamos falando de uma rotina dinâmica, um manejo saudável, um ambiente adequado, que ofereçam opções de escolhas que atendam suas necessidades comportamentais. Eu vou ilustrar isso. Um cão ou um gato doméstico, em vida livre, eles correm, exploram, caçam, brincam, mordem, roem, lambem, arranham, brigam, fogem, se escondem, etc. Se eles tiverem a oportunidade de expressar esses comportamentos naturais rotineiramente, certamente vivenciarão muito mais emoções positivas que negativas. Mas se os nossos animais de estimação possuem sentimentos, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Combinado, pessoal? Até a próxima!